Bem-vindo, isso é Blue Space. A gente já mexe mais no corpo, hein? Não se sente, não, não tira! De uma chata, já se achando, trata a tua dor. A gente me tá adorando, tá? De boa noite, ó. Boa noite pra quem é de boa noite. O bom dia, não vai ficar, não! Girando essa cooperada, essa, ok? Olha agora essa parte. Estou comendo minha voz, não gostaria que ninguém filmasse, nem tirasse em pó. Não, brincadeira! Se você não tiver crédito, não vai! Tudo bem, não! É alguém de fora de São Paulo, ó! Então, sabe que agora teve aquele problema anterior que tinha um homem que tá feminino? Vocês pegam e vão rapidinho. Só os homens, boa noite! Mulheres, boa noite! Agora, se tiver, olhem bem pra mim. Pessoas lindas que nem tinham na boate. Levanta a mão direita, levanta a mão esquerda e aplaude agora! Que espelho foi feito pra olhar! Lindas são vocês, meu amor! Eu sou belíssima! Perfeita! Perfeita! Não vou dizer tão perfeita, porque eu tô com três melas a mais do que eu penso! Tá bom? Então, perfeito! Perfeita! Se tiver, parece que tá tendo freio de chameleireira na semana! Tá quento! Tem algum chameleireira aqui na área? Que bom! Oi, Victor! Boa noite! Seja rápido que você também! Boa noite! Obrigada! Não! Obrigada, meu amor! Meu amor! Oi! O que é esse seu povo, essa rocha aí? O que é o meu? Eu? É! Quem acha que eu devo dar uma resposta pra essa... O dono da boate é pra você! Agora eu vou te explicar duas coisas que eu tenho... Ah, diferente! Olha a minha... Eu já tirava a rocha! Não, mas é pra tirar daí por lá pra dentro! Ah, eu trabalho com isso! Ah, meu Deus! Você não foi? Eu não falo, meu amor! Eu quero intimidade! Você não foi o peito dele? Bate fudeu! Quem acha que eu devo jogar esse paralelo? Não consegue abaixar, né? Óbvio! Olha a empresa! Aí, melhor não! Vitor de papai! Ai, gente! Vitor, você me faz isso! Amarelo! Vamos dar na oito alenhar! Olha o que voltou pra vocês! Minha biografia! Aplausos! Rapidamente, eu quero dizer que essa biografia... Na terceira tiragem, na primeira tiragem... Doze mil! A segunda, oito mil! E a última agora, quatro mil! Dessas três tiragens, eu já venho de seis litros! A biografia é quando tem quente flora, tem condições! E hoje nós temos aqui com o nosso amigo Daniel, que é o Os Pires de Cacau Show! Quem gosta de chocolate? Espera chegar a sua compra e compra! Tá bom? E temos também dois ouvintes de... Lorena 100, pessoal! Nessa área, que dia? Quatro mil de maio! Você acha que eu não tinha essa aula? Ah! Dia quarta de maio aqui na Avenida! Ó, esse menino de óculos! Você quer ver o kit? O de óculos? Aqui no início é bem fraco! Olha, gente! Tem um droga aqui no Upicô, meu irmão! Aqui tem uma... Alguém pode tirar essas garrafinhas? Obrigado, viu? Aqui no início é pra somar alguém! Ó! Ó! Qual? Qual? Qual você? Adoro o perigo! De que lugar morreu? Tá bem! Tá bem! Não! Não! É que eu não conheço direito! Conheço ali... É... Não! Eu conheço... Pachadura! Deixa pra lá, né, gente! Melhor eu não comunicar! Eu conheço uma mulher! É perto da alma! E você... Você é cantor? Dança? O que você faz? Dança! Ah! Põe o ritmo pra mim pra ela! Ó! Quem... Vocês lembram? Maraia e Marissa! Quem mais gostaria de um chocolate? Você! Vem! Vem! Olha lá que bichinha pintosa! Ah! Olha! Já veio com uma toalha toda trabalhada, né? Vem! 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 We're making! Vem! Talk! Vamos! Vem! renew动, 3! Vem! Vem! O que é que está com o carro? Ou gente, a gente não pode morar, não é segurado. Alguém que está lá brasileiro? Quem não é brasileiro? Bem, você que é o número dois. Bem rápido, amor. Rapidinho. Droga em volta, meu irmão. Tá arrumando, porra. Mas desculpa, achei todo mundo irritado. Não. Fiquei. Não, deixou o dinheiro. Pai aqui para o primeiro, mulher. Vem com a mulher. Parece que eu estou precisada. Sobe o ladrante, mas não tem preconceito. Vem. Pronto, vem o mundo, mais tem mais ninguém. Você é quem? Seu homem. Fernando. Fernando. Léo Alaportes. Cuida da vida. Paulo. Paô, você é rei não, Paô? Uma garota. Fala, gente, não quero me comprar. Você acha que porque você tá mostrando uma nota, eu vou mandar você subir? Pronto, subiu a transe, sabe? Empurrou. Nossa, empurrou a transe como se fosse merda. Desculpa, vai ser o nome da mão, entendeu? Não levou, né? Desculpa. Desculpa, oi? Não encosta aquele pichinho. Olha, ela falou que a bolsa dela tem chip. Então você é presidiária, né? Você trabalha com o quê? Sempre dança. Deixa pular. E maquiador. Você é tio Maquiador? Bahia? Bahia, sei lá. Ah, Salvador? Olha a bicha, a bicha tá com cana. Vamos lá, Réber. Olha a cana, né? Eu quero ver se eu quiser sair dessa. Uma música pros três valendo pra menino te querer me comprar, hein? Eu não preciso, viu? Olha, a bicha tá mostrando todo mês pra cá daqui. Música, Réber. 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 Você deve ser uma bicha que dá condições bem de pegar. Mas deixa alguma nota no chão, senão você não consiga. Tudo bem? Qual é seu nome? Ah, bicha! Que bicha! Que bicha! Que bicha! Que bicha! Que bicha! Muito bem! Qual é seu nome? Lucas! A minha metia não é? Lucas é da onde? Olha, sua bicha viajada, né? Deixa eu escolher alguma coisa que dá pra bicha de bom. Vamos lá, nós temos um quem? É, dois... Uma menina do Chile e um ícone. Você dança também? Você trabalha com o quê? Acabou. Ah! Vamos lá, trabalhei no kit da Kakao. É! Veja o que bicha! Olha a minha metia! Olha a bicha quase cai a maquiadora. Ora, filha. Aí se você vai ter que pagar a idealização, é ou não é? É! Agora a gente vai fazer uma cena e a cena não fecha. Só um participa. Você. Né? Não, não é pra pegar o chaveirinho não Vai pra lá Fica pra cá E você faz a dobre na hora que eu morro Fica aqui, ô Estilo Herbert, você é casado? Não, você é da hora? Da hora? Então, gente O menino agora eu vou fazer a cena Mas vocês falarem que sim Eu vou fazer a cena e vou ver Beijo de novela Desculpe Mas tá na hora do namorado? Você coloca na hora do namorado, lembra? Pode divulgar Deve estar com o nome suso, Herbert Mas antes da música terminar Eu olho pra cá, pra pra terra Da hora do namorado e falo Ha, 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 ha Beijo ou não beijo? Beijo! Beijo! Faça uma história que a todo mundo tem um personagem Fica aqui Rapidinho, viu, filho? Cuidado, pode pegar tempo, né? Porque esse é diário Fica aqui e se solta, ó Deixa eu... Ah, pensei que você tava com prisão de mente Vamos lá? Música, Herbert Eu vou narrar Uma bichinha passava Não, você tá vestido Ai, bicha Essa é a traição dos personagens Música Uma beijinha sentada Bicha Uma beijinha passava Dando close Tava duas piruês E caia no chão Até que o aneim A diva andava E caia no chão Ai, você? Ai, você? Eu, pera O aneim Ai, será? Então vamos mudar o personagem Copa? Uma beijinha dava Duas piruês Ficariam feito merda Até que um gay Má do alto Seu madruga passava Que pra vir aí Eu gostaria de correr A palavra Falta, falta de novo Falta que tá no personagem Olha, essa bicha é galicada Abre-me, eu até peidei Fala, gente Vocês sabem que eles deixam o filme Vocês falam E me dão que uma coisa Vocês, olha Eu sei que gay Não é uma bicha que caça Gay, não é de caça na rua Mas por acaso Você tá na rua Saindo daqui hoje E embora pra casa Umas seis horas da manhã Você encontra alguém na rua Você quer fazer Você chega na pessoa E fala Você sabe quem eu sou, né? Você curte Entendeu? Vamos lá rapidamente Que o dono já tá meleando o corpo A beijinha passava Andava Duas piruês e caia Seu madruga corria A travesti passava Correndo Que tava E o que eu sou, sabe? O moreno O moreno queimado Uma vez que eu andava E o moreno vinha pra ele E dava aquela cena de beijo As pessoas pediam beijo A beijinha Fia Olha a travesti vazia E ele vai dar pra mecer Ai, que ela deu no meu cu Caralho Eu passava Ó, chave aqui Ó Você tem corações adivinam, viu? Talvez Vai tirar o bobo, né? Pra você Viu, linda cor da Da beiseira Viu, linda cor, por favor Você tem clock